Olá pessoal, aqui é o Anderson Hernandes da Taxo Contabilidade, então dando continuidade ao vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, assiste primeiro para você entender melhor esse vídeo aqui, que é o exemplo prático, porém hipotético, para que você possa entender como você faria ali a aplicação do custo do seu funcionário por mês, tá bom? Os valores que vocês estão vendo aqui, todos eles estão em reais, considerando no caso um funcionário com salário de mil reais. Então, se você tem um salário de mil reais, você vai ter a aplicação dos 8% sobre a FGTS, 80 reais, décimo terceiro, um dozeável sobre os mil reais, dá 83,30, férias, um dozeável sobre os mil reais, considerando que essa férias vai ser indenizada, tá bom? Um terço sobre férias, que é um terço sobre o valor do 83,30 reais, o aviso prévio aqui, eu estou considerando que ele trabalhou 12 meses, 12 meses, e você indenizou o aviso prévio dele. Se esse aviso prévio não for indenizado, não vai existir esse custo aqui. Mas, nós temos aqui uma experiência que mostra que a pessoa não trabalha o aviso prévio, porque funcionário em aviso prévio normalmente chega a causar algum tipo de problema na empresa. Então, o que é recomendável? Você já computar isso como custo na empresa, para que você possa fazer a sua projeção. Então, nesse caso aqui, sobre o salário de mil reais, ele trabalhou 12 meses, então vai ser também um dozeavos, dá 83,30, mais três dias que ele tem direito, como eu já expliquei no vídeo anterior. A cada 12 meses, ele tem direito a mais três dias, só que ele não trabalha esses três dias, tá bom? Isso é indenizado. Então, mais aqui no caso, os três dias, mais 8,33, que é nada mais, nada menos do que esses 83,30 dividido por 30 vezes 3. 13º sobre aviso prévio é um dozeavos sobre o valor do aviso prévio, mais os três dias. Então, tá aqui, 13º sobre aviso prévio, mais FGTS sobre aviso prévio e 13º. É o valor de 13º, que é esse valor, que é esse valor, mais o valor do aviso prévio, que é esse valor, mais esse valor, somado tudo vezes 8%, dá mais 14,61. Multa de FGTS, como é que é calculado? É o valor do FGTS, que é esse aqui, mais o valor de FGTS, que é esse aqui, que estariam depositados na conta dele, vezes 50%. Então, esse é o valor da multa de FGTS. Apesar de você pagar 50%, só vai 40% para o funcionário, 10% fica lá para o governo. Férias sobre 13º, que é justamente, desculpa, sobre aviso. É o valor do aviso prévio, mais os três dias, vezes um dozeavos, que é férias sobre aviso. Sobre esse valor de férias, também há incidência de um terço de férias, que é esse valor aqui, dividido por três. Perfeito? Aqui, então, nós chegamos aqui às incidências que você vai ter aplicado sobre um salário de mil reais. Agora, você vai ter que pagar também. Além disso, vale refeição. Então, eu considerei aqui um valor diário de 18 reais, tá? 18 reais, tem vale refeição de 15, tem vale refeição de 20, tem vale refeição de 12. No caso aqui, eu estou considerando 18 reais, porque é um exemplo hipotético. E também, aqui, o vale transporte, eu estou considerando aqui 12 reais por dia, considerando sempre 21 dias, que é o número máximo, praticamente, que você vai ter mensalmente. Então, vai ter aqui o vale refeição, vale transporte. Lembrando que você pode descontar dele, no caso aqui do salário de mil reais, 60 reais, que seria 6% sobre o salário. Eu não estou considerando esse desconto, tá? Então, você vai considerar nas suas contas se você vai descontar ou não. Se você for descontar, você vai compensar sobre esse valor aqui do vale transporte. Então, eu não estou considerando isso. Assistência médica mais assistência doutorológica, eu estou considerando aqui 200 reais por mês. Como eu já expliquei no vídeo anterior, esse valor pode ser maior, pode ser menor, depende do tipo de convênio que você vai ofertar, depende do número de vidas que você tem para esse convênio, então você cai numa tabela diferenciada ou não, enfim. Tem essas questões todas que devem ser consideradas. Pasmem, pasmem, 1.359,81 somente das incidências que você vai pagar sobre os mil reais. Ou seja, o custo do seu colaborador, ele mais do que dobra, entendeu? Ele mais do que dobra. Então, se você contratou ele por mil reais, você vai pagar para ele 2.359, nesse exemplo que eu dei aqui. Olha só, gente, realmente você tem que levar em consideração essa questão aqui, porque isso tem uma influência direta na sua rentabilidade. Se você não considerar isso, com plena certeza, você perde hoje rentabilidade no mercado, isso pode influenciar diretamente no custo que você tem do seu negócio. Então, pense em relação a esse aspecto aqui. Uma outra particularidade. Tudo isso aqui eu estou considerando se a sua empresa for simples nacional. Sendo simples nacional, você não tem valor de INSS patronal sobre os salários, sobre outros benefícios que o empregado tem. se ele, se a sua empresa não for simples nacional, você ainda vai pagar 27,5% em média, 27,5% em média, alguns casos 25, outros casos um pouco mais, depende, mas normalmente vai ser em torno de 27,5% em cima do salário do funcionário. Não é só o salário, tem também sobre incidência de aviso prévio, tem incidência também sobre o décimo terceiro, ou seja, você vai pagar mais 27,5%. Então você tem que considerar que hoje, realmente, ter um empregado hoje não é uma tarefa fácil sobre o ponto de vista financeiro, sobre o ponto de vista de custo que isso pode gerar para a sua empresa. Agora, esse vídeo aqui, eu acho que é um vídeo bem esclarecedor para você poder tomar a sua decisão sobre a contratação de um funcionário na sua empresa, tá bom? Alguma dúvida? Mande para nós. Quero agradecer você por mais audiência nesse vídeo. Estamos à sua disposição. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.